E hoje eu apresento a resenha olfativa do perfume GD da Amaga Paris, que é inspirado no Good Girl de Carolina Herrera, o famoso perfume do sapatinho. Será que são parecidos? Será que vale a pena investir no GD? Será que ele é um bom inspirado do perfume Good Girl de Carolina Herrera? Você fica sabendo de tudo isso e muito mais logo após a vinheta. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bruno, deixamos por aqui. E se você já curtiu o tema que a gente vai conversar no vídeo de hoje, sobre o perfume GD da Amaga Paris, eu já peço que você deixe seu like aqui abaixo, também se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Sempre que eu postar vídeo novo, o YouTube vai te avisar em primeira mão. Também compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam conhecer o meu canal e também ficar por dentro desse assunto do vídeo de hoje. Também me siga nas redes sociais que vão estar passando aqui abaixo e faça parte do VIP Grando Cheiroso, que é o meu canal lá no Telegram. Lá eu sempre posto conteúdo exclusivo e também tudo que vai acontecer aqui no YouTube de forma antecipada. Agora sim, dando início à resenha do GD da Amaga Paris. Para quem não conhece ainda a embalagem dele, a caixinha de azul marinho aqui, que lembra bastante a embalagem do perfume Good Girl, porque ele só não tem aquela faixa branca, né? E aqui o frasco também em 15ml. Um frasco bem resistente, bem bonito. E que é prático, o borrifador também bem bacana. Ele borrifa uma grande parte mesmo do corpo, né? E esse perfume aqui trazendo um pouco da história dele, né? A história do GD. Eu não sei exatamente qual foi o mês que ele foi lançado, na Amaga Paris, mas foi entre 2017 e 2018. Eu sei que eu comecei a parceria com a marca em 2018 e esse perfume já estava na linha. Esse perfume aqui, desde aquela época, ele é um dos perfumes mais vendidos e sempre foi um dos perfumes mais elogiados, um dos mais queridos pelas pessoas, os consumidores da marca, né? Esse perfume aqui que é um perfume poderoso, um perfume sensual, um perfume marcante, que ganha elogios por onde passa. Não é sensacionalismo, não é o Bruno querer puxar saco da fragrância, não. Esse perfume aqui, ele é uma arma de conquista mesmo. É um perfume que ganha elogios por onde passa. Não é à toa que desde aquela época que ele foi lançado, lá entre 2017 e 2018, ele é um perfume que faz muito sucesso na marca e não é só no meio dos contratipos, dos inspirados. O próprio perfume de grife, o Good Girl, é sucesso no mundo todo e é um dos mais vendidos no mundo todo. Então esse sucesso traz também desde o perfume de grife até o seu inspirado, que consegue trazer bastante do Good Girl nessa fragrância aqui. Esse perfume aqui, ele traz uma fragrância mais adocicada, só que também bem refrescante. Então mesmo as mulheres que não gostam de perfumes doces, acabam gostando desse perfume aqui. Não é à toa que tipo 90% das mulheres que provam essa fragrância, acabam curtindo o cheiro dela e apenas 10% não curtem o cheiro dela. Eu passei os últimos dias fazendo vários testes mesmo com esse perfume aqui pra ver a questão de fixação, questão de projeção e também a questão de similaridade, que eu acho que é o que é mais importante mesmo nessas resenhas, além da fixação e da projeção, né? A fixação dele me surpreendeu bastante, foi uma fixação bem bacana entre 8 e 9 horas e a questão também da projeção. A projeção acho que foi o que mais me impactou, porque desde, dentre todos os perfumes que eu já fiz resenha da Amaga Paris, esse daqui foi o que mais projetou, ele ficou 3 horas, 3 horas e meia projetando. Parece brincadeira, né? Mas, ó, o meu braço tava longe e eu senti o perfume assim, exalando bem firme, bem fiel mesmo. Então assim, ó, sem contar que nos primeiros 15 minutos, por mais que ela abrem um pouco mais explosiva, ela não exala tanto quanto depois de 15 minutos até aproximadamente ali 3 horas, 3 horas e meia. Ela exala pra caramba mesmo, se você busca perfume com alta projeção, esse perfume aqui é um perfume indicado sim, se você curtiu o cheiro dele. Já falando da questão de similaridade, né? Eu tenho até aqui, ó, uma amostra do perfume Good Girl, um decante, né? Onde eu fiz vários testes pra ver a questão de similaridade dos dois. E qual foi a diferença, né? Vamos lá, tem dois fatos aqui, dois fatores, né? O primeiro, eu testei em fitas olfativas pra ver a questão do cheiro e tudo mais. Na fitofativa, os dois são bem mais semelhantes do que os dois borrifados na pele, né? Na fitofativa, eles têm poucas diferenças, então eu daria ali uma média de 90% de similaridade. Já na questão da pele, eles vão tendo nuances diferentes e o GD acaba ficando um pouco diferente do Good Girl na pele, né? Na abertura dos dois ali, o GD, ele abre mais explosivo, porém ele abre mais fresco, ele abre um pouco mais, um frutado, assim, um cítrico cortante, alguma coisa assim. Ele é mais fresco na abertura. Já o Good Girl, ele abre mais sutil, só que ele abre mais adocicado, então eles têm um pouco de diferença ali no início. Passando ali uma média de 5, 10 minutos, os dois, eles se aproximam bastante mesmo, e daí com isso você já consegue ver bem a similaridade do perfume. Depois disso, o Good Girl, ele abre bastante a nota de tuberosa, ele traz uma tuberosa bem evidente. Já o GD, essa tuberosa, ela fica parece que meio escondida, sabe? Ele não traz tão evidente essa nota de tuberosa no início. A nota de tuberosa vai aparecer aqui passando ali de uma hora, uma hora e meia, é que ela começa a aparecer um pouco mais, mas mesmo assim, ela não fica tão evidente quanto no Good Girl de Carolina Herrera, no perfume do sapatinho, né? Mas mesmo assim, os dois ainda assim têm bastante semelhança. Tirando essa parte da tuberosa que não é mais explosiva, no outro ela é mais discreta, a semelhança dos dois assim é bem bacana mesmo. Se você busca um perfume inspirado no Good Girl que seja bem parecido, que traga a lembrança de você estar usando o perfume do sapatinho, esse perfume aqui, ele traz uma lembrança olfativa muito boa mesmo. E depois ali, a questão das 8, 9 horas de fixação, eu achei até que o GD na pele ele fixa mais do que o Good Girl. O Good Girl ali passou de 7, 7 horas e meia, ele sumiu da minha pele, eu até ficava com o nariz bem próximo da pele mesmo para ver se eu conseguia sentir e não conseguia. E o GD ainda estava lá presente, então nessa questão de fixação, o GD acaba passando o perfume Good Girl de Carolina Herrera. Outra coisa sobre o perfume GD, ele tem uma leve evolução, não é uma evolução tão presente igual no Good Girl, mas ele passa sim por uma evolução de notas ali, básica, mas passa, né? Ele traz bastante da característica inicial, desde o início da fragrância até o final da fragrância. Então isso é fato, porque é algo comum nos perfumes da Amaca, né? E falando da estrutura olfativa desse perfume, as notas que compõem essa fragrância, eu vou estar passando aqui em primeira mão que tem no site da Amaca Paris, né? Nas notas de saída, esse perfume ele tem notas de amêndoa e café. Nas notas de corpo ou de coração, ele tem as notas de jasmin sambar e tuberosa. E nas notas de fundo, ele tem a fava tonka e o cacau. Então, um perfumaço mesmo. E as ocasiões que você pode usar esse perfume, né? Esse perfume que é um perfume mais sensual, um perfume marcante, é um perfume ideal sim pra você usar em estações como outono, inverno. Às vezes consegue utilizar ele na primavera, dependendo muito do clima, da questão da temperatura no dia, né? E assim, outra coisa, é legal sempre usar ele à noite, tá? Durante o dia eu não indico muito, a não ser que seja a temperatura mais amena. Senão ele não vai cair muito bem, se passar ele de 26, 27 graus, e eu acho que ele já não consegue cair muito bem. A não ser que você dê uma controlada nas borrifadas, porque senão esse perfume aqui vai ficar bem explosivo mesmo. Ele é meio que uma bombinha, né? Ele não chega a ser um perfume bombástico, mas ele é uma bombinha, assim, ele fica, se projeta bastante e exala bastante o perfume, né? Agora, ambientes que você pode usar. Ele é um pouco baladeiro, você consegue utilizar ele em uma balada, numa festa, como você também consegue usar ele num jantar a dois, numa saída de amigos, numa coisa mais casual, assim, sabe? Então, é um perfume que você consegue aproveitar pra vários momentos, mas que nem eu disse ali, sempre utilizar ele quando tiver um pouco mais frio e principalmente à noite, né? Que vai ser um perfume que vai cair super bem mesmo. Agora, chegando na avaliação final desse perfume aqui, algo que é de prática aqui do canal, já nas resenhas, principalmente, tem essa avaliação final, as notas que ele teve de performance, similaridade, versatilidade, e se é um bom perfume, uma boa opção para dar um blind, né? Então, aqui, ó, na questão de performance, eu dou nota 10 para esse perfume aqui, principalmente porque ele fixa muito bem, ele projeta super bem, e é um perfume assim, ó, que onde você passa, onde você passar, você vai receber muitos elogios mesmo, porque ele marca muita presença. Já na questão de similaridade, eu vou ter duas notas aqui pra ele. Se for na questão de pele, eu dou 8,5 pra ele, por causa dessa diferença um pouco que ele dá na pele mesmo, né? E na questão da fitofativa, eu já dou nota 9 de similaridade pra ele. Na fitofativa, ele ficou muito mais semelhante do que na pele. Claro que pode ser um fator da minha pele, por isso que é uma nota pessoal. Veja você, se você conseguir fazer um teste aí também, e deixe nos comentários depois aqui abaixo, né? Na questão de versatilidade, eu dou uma nota 8 pra ele. Você vai conseguir aproveitar bastante ele? Vai, você vai conseguir utilizar várias vezes no ano. Mas ele não é um perfume versátil, então você não vai ter pra todo momento aquele pau pra toda obra, entende? Perfume pau pra toda obra. Você não vai ter isso. Se tiver muito calor, você não vai conseguir utilizar. E assim, principalmente esse perfume aqui é um perfume mais pra noite. Então, como eu falei, use no dia a dia, evitando um pouco borrifar muito, mas é um perfume que ele tem ocasiões pra ser usadas e não é um perfume pra toda hora. Então uma nota 8 é uma nota excelente já pra esse perfume aqui. E se é uma boa opção pra dar blind? E eu digo que sim. Se você pelo menos gosta de perfumes adocicados, você pode comprar esse perfume aqui que tem pouca chance de você errar, tá? Se você não gosta de perfumes adocicados, eu sugiro que você conheça primeiro antes de comprar. Mas, eu diria que sim, é um perfume que você pode comprar no blind, pode comprar as cegas que você vai fazer muito sucesso com ele. Agora, finalizando o vídeo por aqui, eu quero saber de vocês. O que vocês acham dessa fragrância GD da Amaca Paris? Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários se vocês gostam, se vocês não gostam, o que vocês acham desse perfume. Se você gostou desse vídeo, não esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, também compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam ter acesso a esse vídeo. E aqui na tela final do YouTube vão estar aparecendo dois vídeos para você. Um que eu vou te recomendar e outro que o YouTube vai te recomendar. Garanto que vai fazer diferença para você também. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo.